Olá galera, sejam todos bem-vindos! E aí pangaré, tem alguma arma de nível laranja? Não tem? Vou comprar só os itens de cafetação. Sou o Geek Shooter! Voltei para finalizar a série Desafios do Bozak. Vou encontrar o Bozak e irei enfrentá-lo. No Pesadelo! Escutei o barulho de uma arma sendo arremessada em mim. É algum sobrevivente hostil. Olha lá! Aí passou do lado direito da minha orelha. Vou para cá que tem um airdrop. Ignorei aquele sobrevivente hostil. Vamos perder tempo com ele. Não é para ter descido. E lá está a caixa do airdrop. Galera! Para os jogadores e as jogadoras que não souberem onde fica a localização do Bozak, é só vocês virem aqui na aba Missões, descerem. E aqui embaixo vocês irão ver desafios, cartazes, objetivo, encontre o Bozak. É só vocês selecionarem. E aqui na aba Mapa, vocês irão ver a localização dele, que está bem aqui, nesse círculo laranja. Encontre o Bozak. Encontre o Bozak. Galera, não precisa vocês usarem o Waypoint, que é esse marcador no mapa. Vocês poderão se guiar pelo próprio minimapa na tela de vocês. Mas é só vocês irem até o mesmo círculo laranja, que aparece o minimapa, que é na direção onde eu estou olhando, que vocês chegarão até o Bozak. Antes de ir lá no airdrop, vou equipar a minha belezinha, que ainda não a estreiei. Vou estreá-la nessa gameplay. Tem uma viral gritando. Cadê ela? Ai! Tem uma viral também. Duas pragas, que vão me atrapalhar. Agora sim, vou lá no airdrop. Sacola de joias? Sim, que beleza. Continuem correndo. É, correndo. Continuem gritando aí em cima. Vem! Caolada! Toma! Vai! Se calma o meu filho. Chegou atrasada. Tem um ponto de lenda, que eu esqueci de usá-lo, quando eu subi de nível na gameplay anterior. Quando eu cheguei no nível 13 de lenda. Eu vou usá-lo agora, porque eu estou perto de upar para o nível 14 de lenda. Eu vou upar já já. E aí eu usarei os dois pontos. Não grita mais. Também não grita mais. E também não grita mais. Caol nada. Não usa o controle remoto não. Isso. Não agora. Incremento rei? Não. Incremento rei? Também não. Cavaleiro. Já que fez questão de beijar o chão. Vamos lá brincar com o carrinho, vamos. Agora sim. Acione o controle remoto. Ai, que lindo. Eu quero ver de frente. Olha lá. Ainda não morreu a praga. Mas decolou bonito. Toma também. Ai, nem sei o que eu fiz. Na verdade, não sei o que o personagem fez. Incremento rei? Opa, será? É! Que beleza. Meu vigésimo sétimo incremento rei. Ai, pertinho. Vai, mais um pouco disso. Dois kits médicos. Não. Não. Quero um zumbizinho. Ela mesma. Fica aí, fica. Ai. Ela tá subindo um carro, por isso que eu não finalizei. Apanhei. Toma. Só que me bateu. Ai, morreu o imprensado lá dos dois carros. Não. Sacar grãs aqui. 314. E aqui também. 252. Pegar essa arma de nível cinza. Poder vendê-la. Escutei. Zumbi gritando, olha lá. Sabia. Que... Era por ter caído, né? Se tacado. Aqui parece uma horta. De gogumelos fluorescentes. Tem vários deles. Distraia ele por mim, vai. Por mim não, pra mim. Eu disse... Dá um faro. Apaga ele, vai. Isso. Cadê a arma dele? Isso. Para de tropeçar no cadáver dela. Sacar mais uma grana aqui. 309. Que bom. Pensei que tivesse pego. Armas de remeço. Olá. Olá. Tem mais um aqui. Porra também. Começou a falar. Parou de falar na hora. Ah, tem mais um. Errou. Me desculpa. Eu não tenho escolha. É, mas eu tenho. A gente mata. Finaliza ele, bosta. Isso. Isso. É pra ter feito isso antes. Ah, qual foi? Vocês vão parar de vir, não? Toma. Também. Ah, ele não finalizou. Você não vai sobreviver uma semana sem os supressores. Passei vergonha. Vê se finaliza agora. Ai, também não. Que bosta. Não vai finalizar esse cara, não. Qual foi? Até que enfim. Porra. Aventagem cheia. Ah, tinha que ser. Bosta de arma. Ah, não. Não quero pegar mais arma de remeço, não. Galera. A torre que eu terei que ir onde o Bozak está. Aquela ali, ó. Essa aqui do lado direito. Tem outro corno aqui. Toma, infeliz. Escambau. É a mesma torre, galera. Que tem que chegar no topo dela. No primeiro desafio do Bozak. Que eu completei. E nesse desafio... No primeiro desafio do Bozak que eu joguei. Que eu completei, obviamente. Eu disse pra vocês que tem uma pegadinha. Que não tem como escalar. Por essa torre aqui. E agora eu vou explicar pra vocês. Não expliquei antes porque... Tinha um tempo. Que inclusive até... Completei... O desafio do Bozak. O primeiro que eu joguei. No zero. Até porque eu tava até explicando pra vocês. Mostrando. Mas... Eu tive que resumir a explicação. Por causa... Que tinha um limite de tempo pra poder concluir. O primeiro desafio do Bozak. Veja, galera. Que essa barra de concreto aqui. Que tem... Ou em torno... Da torre. Só tem ali na outra torre. Nessa mesma direção onde eu estou. Não tem mais ali em cima. Em nenhum dos quatro lados daquela torre. É por isso que eu falei. No primeiro desafio do Bozak. Que é uma pegadinha. Pra poder induzir... Os jogadores aí. Os jogadores escalarem por aquela torre ali. Aí se vocês escalarem... Vocês não conseguiram chegar no topo. Porque não tem como usar o gancho. Nesse desafio que eu falei. Que eu joguei. Que aí usando um gancho. Será cancelado automaticamente. O desafio do Bozak. E aqui, galera. Aqui... É pra... Essa barra de concreto. Que dá acesso ali... Ao topo da torre. E vocês podem ver que do outro lado não tem essa barra de concreto. É por isso que não tem como escalá-la. Em nenhum dos quatro lados daquela torre aí. Tem... Essa barra de concreto aqui. Nessa... Onde eu estou. Beleza? É isso que eu queria explicar pra vocês. É só chegar aqui. Tem essa grade aqui. Que está quebrada. E aí dá acesso pra poder... Ir até o outro lado. É só correr e pular na beirada e agarrar lá. E lá do outro lado está sentadinho lá. O Bozak. Me esperando. E vou colocar... A minha belezinha. Pra poder estrear lá. E ele... Sentadinho ali. Na maior tranquilidade. E aí, Bozak. Está preparado pra morrer? Bravo. O campeão chegou. Você foi o primeiro a completar todos os desafios. Talvez o último. Isso tudo tinha um objetivo? Claro. Eu sou o objetivo. Eu vim a Haram para caçar. E por três meses eu destruí toda a forma de infectar o que cruzou meu caminho. Voláteis, cuspedores e mortedores. Mas fiquei entediado com eles. Então estive procurando um novo parceiro de jogo. Por favor, não desista rápido demais. Meu último adversário parou de lutar depois que eu arranquei o braço dele. Não se preocupe, Bozak. Você vai ter a briga que esperava. É assim que se fala. Agora lute. Pronto. Atirei até demais. Só um tiro só que ele morreria com essa arma. Mas tudo bem. Me empolguei. 195 de dano que tem a arma dele. Galera, não vou. Interagir com o cadáver dele. Até porque não tem nem como interagir. Porque tem arma de remeço. Meu inventário está cheio. Mas vou mostrar para vocês uma coisa. Para lá. De um bug. De para lá. De estranho. Mas antes de usar aqui os dois pontos. De lenda aqui. O anterior. E esse que eu acabei de subir mais um nível. Que eu tinha falado que ia subir. Um ponto eu vou usar aqui para aumentar os danos das armas de duas mãos. E o outro eu vou usar para poder aumentar mais um pouco a barra de vitalidade. Está com 206 e agora ficou com 209. Vou descer, galera. Fica aqui embaixo. Poder me afastar lá do cadáver. Do boso. Esperar alguns segundos. Enquanto isso eu vou ver essas pragas. Desesperados. Desesperadas, né? Só tem três virais. Todas elas são mulheres. Não tem quatro virais, mulheres. Tá, né? Elas não sobem aqui. Nenhum viral. Nenhum notíbulo. E nenhum volátil. Sobem aqui nessa torre. Nessas duas torres. Agora, galera. Vamos subir direto com o gancho. Para não perder mais tempo. E vejam o que eu queria mostrar para vocês. O WTF? Pega leve aí, parceiro. Ele ressuscitou, galera. Quer revanche. Toma. Toma sua revanche. Além desse bug. Para lá de estranho, galera. Que ressuscitou ele. Ele ainda ficou travado aqui. Não sei se vocês viram. Nem saiu do lugar. Tá, né? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Não. Aqui em cima não. Lá embaixo que eu estou mirando. Isso. Eu tenho um negócio para você, amigo. É mesmo, pancaré? Deixa eu dar uma olhada. Oh, 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 oh. Katana, prêmio, nível laranja. Não é que ele tem? Até me empolguei agora para comprar as munições da escopeta, espingarda, que são primas. Quando eu comprei a minha calibre 12, tinha escrito espingarda. Eu era no estoque, vou não vender primeiro aqui as armas para liberar espaço para a katana. Comprei. Penso nem duas vezes em comprar a katana. Vender os itens valiosos. Agora sim, fiquei com 27 incrementos reis. Tinha 26. Peguei um nessa gameplay. Negócios do anoitecer até o amanhecer. Que beleza. Tchau, pancaré. Fala sozinho aí. Acho que eu tenho outra no estoque não. Dá uma verificada. Acho que é a primeira katana premium que eu compro. É, é isso mesmo. Vou captar logo. Se tiver outra lá, eu fico com duas. A katana é a katana. Acho que tem uma katana lá, mas não é premium não. O que eu vou usar aqui? Essa arma tem pouca durabilidade. Ah, a zana é aquela. Não fica contigo não, russa. Vou colocar aqui um bruto. Um colosso. Vou colocar agora um arruaceiro. Um outro bruto. Não, tem que aumentar o manuseio dessa arma. Colocar um esgremista. Esgremista. Vou cruzar. Não, um esgremista mesmo. Pronto. A arma ficou com 2.421 de dano. Que beleza. De novo, russa. Para de falar comigo, que eu não falo contigo não. Ah, a katana que eu tenho é poderosa. E eu sabia que tinha uma katana, mas não lembrava se era premium ou não. Agora sim. Fiquei com duas katanas no estoque. A poderosa, que é mais inferior. E a premium, que é a top. A mais cobiçada do jogo. Não, deixa a missão segurada não. Volta para essa aqui. Passar a quarentena. Vou ter o dragão no estrado. Pode falar comigo. Não quero falar contigo não. Galera. Esse foi o final. Dos desafios. Do Bozak. A tela está tremendo. Porque eu estou andando devagarinho. Dei uma... Travada aqui no colchonete. Que eu encontrei. E enfrentei. O Bozak. E vocês viram que eu matei ele. Duas vezes. Também nunca falo contigo não. Você é a missão secundária. Depois eu irei fazê-la. Vou encerrar. E aí eu finalizei. Completei, melhor dizendo. A playlist do canal. Dialight e desafios. Do Bozak. Quem quiser assistir os desafios. Como é que completa eles e tal. É só acessar a playlist do canal. Que eu informei. Espero que todos vocês tenham gostado. Tenham curtido. E até as próximas gameplays. Do Dialight. Que ainda tem muita coisa boa para mostrar para vocês. Um grande abraço. Para todos vocês. E fui.